A data de inauguração ainda não foi marcada, mas até o fim deste mês o posto de atendimento médico de Montenegro vai ser aberto em novo endereço. A nova unidade básica de saúde vai funcionar em um prédio alugado na rua Ramiro Barcelos, no centro da cidade. Com mais de 600 metros quadrados, o espaço está em fase final das adequações para o atendimento à população. Foi a área física que nós achamos que não adianta nós termos um prédio pequeno que não iria comportar o serviço e ter que acabar a população não tendo esse acesso. Então se demorou um pouco mais, mas se procurou um prédio atendendo ao serviço existente hoje. Nada vai ser diferente do que está sendo atendido lá no INSS. O prédio novo vai ter todos os serviços. Durante a mudança de prédio, alguns serviços como o da farmácia e os atendimentos odontológicos foram deslocados para a Secretaria da Saúde na Timbaúva. Essa realocação foi realizada para que a população não ficasse sem a prestação dos serviços. Assim que o prédio na Ramiro for liberado, todos os atendimentos feitos na antiga unidade do PAN voltam ao normal na nova sede. As agendas do PAN estão sendo atendidas aqui na Timbaúva, então parou lá por uma questão de logística de a gente poder operacionalizar o prédio novo. Mas estamos ofertando esse serviço aqui na nossa SMS Timbaúva. De acordo com a secretária, a Prefeitura de Montenegro e a Secretaria da Saúde estão cumprindo uma decisão judicial que favorece o INSS, dono das instalações onde hoje está o PAN. Nela é solicitada a desocupação do local ocupado pelo governo municipal há 30 anos. O nosso objetivo é dar o melhor para a comunidade. Assim como qualquer obra, a gente tem aqueles, desculpe o transtorno, mas estamos trabalhando para melhorias. Então é isso que eu quero pedir a comunidade, um pouquinho de compreensão, porque no início causa transtorno, para que quando a gente abriu para de novo a gente tenha tudo ok, para que as pessoas cheguem lá, acessem o serviço sem nenhum transtorno. E a população vai ver que vai ter uma qualidade de saúde pública mesmo, que é o que a gente mais, a gente está batalhando muito para isso.